E hoje nós vamos falar sobre um dos psicopatas mais famosos da história. E o cara aqui deve ter ficado com. A gente tá ficando assim no FPP. Ontem a mesma coisa... Agora não tem mais jogo pra nós não. Que que é isso cara? Que que é isso cara? Como é que eu caí porra? Que que é isso? Não sei. Que que é isso mano? Meu Deus caralho! Como que eu caí de porra? Deitado? Estou lhe respondendo, não sei. Que arma? Não, não. Aí não, velho. Aí não, velho. O meu que tá muito bugado, velho. Que que é isso, caralho? Como é que eu caí deitado, velho? Meu Deus do céu, velho. Vou falar, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Até entrou, cara. Ah, o mago morreu. Eu não vi tanto. Meu, pior que eu também, velho. Vem comigo, vem comigo. Eu quero nem passar cal, velho. Olha, pega. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora, mano. Merece muito esses caras. Merece tudo de bom, velho. Tudo de bom na vida aí, mano. Ganha os pontos aí, velho. Nossa senhora, velho. Merece muito esses caras. Acho que foi todo mundo. Nossa! Nossa! Faz o que eu vou pedir, ok? Fecha os olhos. Abre a boca. Pronto, gozei. E aí, e aí, e aí, é a casa. Vai tomando. Não tenho nada. Nossa, gostei dessa pistola aí, Erlach. Ai, que delicia! Ó! Opa! iiii galera ooooh galera tem um cara aqui na pedra tem um cara nessa tua casinha aí rapido peitinho condensado mano machuca velho não tem velho não dá velho tem arma aqui ó ainda vou passar o kit aqui nossa mano eu pego o dano mano nossa eu pensei que era eu pensei que era o sunset mano eu pensei que era o sunset eu pensei que era a minha frente era o seu time nem tem que põe nada tem um carro aqui na frente vai 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 toda aqui na direita vai vai quase que aperta o F menino mas porque você parou ele quer atirar também furou o pneu vai 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 entra no carro ele parou? parei ele saiu correndo? tá por aqui vou ver agora e aí vai sair de carro vai sair de carro vai sair de carro vô 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 ser vô vô o cara lá em cima tem um cara em cima no morro ele pega você daí faz parte muito bom moleque um cara dentro de um avião dentro do galpão é e e e e e e nice rapaziada é oi aqui tem 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 agatada pedra bloqueio um to curando passei Ah, tem um outro aqui, velho. Eu não gosto. Tem um lá atrás dessa pedra aqui, doiteira. Tá, calma aí. Só que tem que ficar muito longe, velho, tirando em mim, velho. Não, não, não. Resolve com isso daqui. Tô tomando cosmo. Tá aqui mais não, mano. Tá aqui, tá aqui. Foi. Resolve, garoto. Tem um cara lá assim, velho. Do outro lado. Tá aqui, velho. Tá aqui, velho, 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 velho. Clica, 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 clica. Clica. Não, não, raposa, mula. Pra controle de recoil, pra ele aprender a segurar recoil. Meu Deus do céu. Ele tá com uma aparelada pulando, filho. Ficou pegado, meu parceiro. Ai, velho, velho. É o maníaco da aparelada, rapaziadinha. Ele tá de volta, filho. É o maníaco da aparelada, filho. Tchau, tchau, tchau.